E aí garotas do mundo todo, o Rei Júlio original tá na área e tá montando Eu adoro todas as garotas que gostam de mexer com foco Eu me remexo muito, eu me remexo muito, eu me remexo muito, mexendo Eu me remexo muito, me remexo muito, me remexo muito, mexendo Eu me remexo muito, eu me remexo muito, mexendo Eu me remexo muito, você se remexe muito, me remexe muito, mexendo Eu me remexo, mexo, 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 mexo muito, você se remexe, mexe, 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 mexe Eu me remexo, mexo, 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 mexo muito, você se remexe muito, você se remexe muito, mexendo Eu me remexo muito, eu me remexo muito, eu me remexo muito, mexendo Eu me remexo muito, eu me remexo muito, mexendo Eu me remexo muito, eu me remexo muito, mexendo Eu me remexo muito, mexendo Eu me remexo muito, mexendo Quem tá no toque é ele, DJ Nescau Eu me remexo muito, mexendo 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 Eu me remexo muito, mexendo